Em um exemplo hipotético, estando em uma dieta de cutting, se eu batesse a meta de proteína toda só com whey, 240 gramas de whey, para poder comer o resto do dia de carbo, seria válido? Se você conseguir dividir esse whey bem, porque o nosso corpo não consegue aproveitar muito desse whey de uma vez, então você dividiria isso, por exemplo, eu dividiria em pelo menos 7 a 8 refeições. Sim, teria que ser bastante, mas eu não vejo sentido em fazer isso, talvez ele perguntou isso de uma maneira muito mais hipotética do que real. Existe a possibilidade? Existe, mas no final das contas é mais fácil colocar aí, pelo menos, leite, alguma coisa assim, clara de ovo, clara de ovo pasteurizada, sabe aquelas clarinhas que vêm de caixinha? Aquilo ali já está pasteurizado, então se você quiser beber aquilo ali, você vai absorver tão bem quanto o ovo cozido, é uma opção. Eu gosto muito de clara de ovo, inclusive, antes de vir para cá, eu comi 20 claras de ovos, o que dá 600 gramas de clara, eu usei a pasteurizada, 600 ml. Legal. Então, o dia que eu estou, sabe, não estou muito afim de comer e tal, eu coloco um copo de 600 e bebo, não tem problema nenhum. Sabor bom? Não. Não? Ah, é clara de ovo. É que eu sou muito tranquilo assim, até a minha namorada, ela fala, pô, minha mãe, qualquer coisa passa pela sua garganta. Será lá? Não, temos, posso fazer considerações sobre isso, mas eu tenho assim, o que precisa mandar, eu estou mandando, entendeu? Eu já fiz muita... Loucura com comida? Ah, já, já bati, tinha uma época que eu precisava comer mais vegetais e eu estava passando por uma fase da vida que eu estava bem ansioso. Cara, eu batia tomate, porque eu queria comer, pelo menos meio quilo de vegetal por dia, não tinha apetite para isso, porque estava mal emocionalmente. Eu pegava lá, 3, 4 tomates, colocava no liquidificador, água, batia, mandava numa boa, tampava o nariz e fogo. Albumina, mandava de boa. Ah, só abomina eu já tomei bastante. Tchau.